Igor Ribeiro pergunta, tio Chico, não tenho moto e quero comprar uma na faixa de 30 mil. Espero a CB300F ou pego a FZ25? Estou em dúvida, pretendo fazer viagens não tão longas. Igor, espera, espera, porque a CB300F ela tá incrível, tá? Capada, mas incrível, boa pra caramba, dá pra pegar rodovia, vai dar pra rodar na cidade, ela vai ter economia, tá? Vai tá completinha em relação a uma FZ25, painel massa, completo, melhor. A moto vai tá linda e mais forte, com mais torque. Então, na faixa dos 30 mil que você tem, provavelmente eu faço uma aposta aqui que ela vai ficar entre 28 e 30 mil no concessionário. Preço de Cinderelo, eu acredito que a dona Ronda, a asa de frango, ela vai colocar preço de Cinderelo 25.500, 25.900. Vai colocar um valor desse aí, de preço Cinderelo, que é o preço público sugerido, é o PPS. O famoso preço de Cinderelo, tá? E na concessionária, quando chegar lá na concessionária, aí os caras enfiam a faca, joga tudo em cima, vai bater 28, 30 mil, 31 mil lá no Maranhão. E eu dou essa risadinha de nervoso, viu, galera do Maranhão, que eu mando meu beijo, meu respeito. Mas a minha risada é de nervoso. Então, 28 mil São Paulo, 30 mil em algumas regiões e 31 mil no Maranhão, que as motos mais caras do Brasil e do mundo estão lá no Maranhão, infelizmente. Sem motivo. E eu vou nessa aposta, tá? Não acho que a Ronda queira vender essa moto acima dos 30 mil. Quando eu falo 31 mil no Maranhão, é porque no Maranhão tudo pode acontecer, inclusive o 1889, o navio lá que entra naquele buraco lá, provavelmente é perto ali do Maranhão. Onde tem triângulo das bermudas, aquela zorra toda ali, a parada toda, some avião, some navio, porque ali tudo pode acontecer. Inclusive, motos custarem, moto que é pra ser 25, custa 31. Então, não acho que a Ronda pensou em colocar essa moto passando dos 30 mil, porque aí vai ficar ruim. Mas segura aí, espera aí, apressado, come cru, viu, Fih? Tenha paciência, tá? Que você vai fazer uma boa compra, se você aguardar, entendeu, Igor? Você vai ter uma boa compra. Então, a melhor coisa é você esperar o primeiro trimestre de 2023. Não compra nada agora, pega os seus 30 mil, aplica, tenha paciência. Por quê? Nesse primeiro trimestre, você vai enxergar algumas motos que vão ser lançadas. Vai ter a CB300F, vai ter a dominar, dominar vai chegar pelo preço de uma CB300F. A dominar 400 com, gente, 39 cavalos. 40 cavalos. 40, 39 não, 40. 40 cavalos. Dominar com tudo que você imaginar. Suspensão invertida, LED, o baralho, faz café. Entendeu? Vai chegar aí pelo preço de uma CB300F. Entendeu? Então, espera. Pelos mesmos 30 mil, você pode pegar uma dominar, cara. Espera. A gente vai ter coisa boa aí no primeiro trimestre de 2023. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto